José tem muitos títulos a ele associados, muitas características formais. Algumas delas, algumas dessas características e títulos são muito antigos. Eu vou pegar alguns mais recentes. Há 150 anos, o Papa Pio IX, durante o Conselho Vaticano I, declara José padroeiro da igreja, patrono da igreja. Significa algo como pai da igreja. E tem lógica, né? Afinal de contas, se José, esposo de Maria, foi também o pai de Jesus, e Jesus é o que cria a igreja, então José é também o pai da igreja. Mas José também tem outros títulos a ele associados. Exemplo, patrono dos operários, modelo dos operários, protetor dos operários, inspirador de quem trabalha. Pois José é reconhecido, além de esposo de Maria e pai de Jesus, como um carpinteiro, um homem responsável, alguém que tinha uma qualidade pública e reconhecida. Nós chamamos de profissão. E ele transmite isso a seu filho Jesus. Na tradição judaica, havia uma ideia, que o homem que não transmitia ao seu filho uma profissão, era um homem não bendito por Deus. E podia fazer do filho um próprio bandido. José transmite a Jesus a capacidade de transformar o ambiente e o faz um carpinteiro. A gente pode entender carpinteiro como alguém que mexe com madeira, como alguém que faz objetos, móveis, mas também podemos entender carpinteiro como uma espécie de construtor. Assim, José era um homem da transformação. É também atribuída a José uma característica, padroeiro da boa morte. Isso por causa de uma ideia muito natural. Se é bem provável José já não estivesse vivo, na época de Jesus adulto, Então, ele morreu, provavelmente, entre Jesus e Maria, é de se pensar que tenha sido assim. Assim, ele teve uma morte amparada pelas pessoas mais sagradas que podem ter existido neste mundo. Isso nos leva a pensar qual a qualidade que nós estamos dando para a nossa vida. Afinal de contas, a nossa morte vai dar um sentido útil para toda a nossa vida. E José deu um sentido extraordinário para a sua vida e para a sua história. Aprendamos com ele e vivamos, seguindo um pouco seus exemplos.